Música Conversa com o meu povo em nossa TV Nazaré a alegria que temos de estar juntos para tratar os assuntos da nossa vida de igreja conhecer juntos, aprofundar o bispo com o seu povo tudo aquilo que diz respeito a nossa vida cristã na última segunda-feira nós fomos tomados de surpresa assim como a igreja e o mundo pela renúncia do Papa Bento XVI a Sé de Roma que acontecerá no dia 28 de fevereiro essa surpresa foi grande para todos porque ainda que possível na legislação da igreja há cerca de 600 anos não acontecia uma renúncia do Papa a sua função como bispo de Roma é bom saber que o Papa é Papa porque é bispo de Roma já no início da igreja Santo Inácio de Antioquia dizia a igreja de Roma é aquela igreja que preside a caridade então aquela que está à frente de todas as outras igrejas na igreja católica por isso aquele que é bispo de Roma ele é aquele que tem a função de sucessor de São Pedro ponto de unidade para todos os cristãos e o Papa Bento XVI tomando consciência de que as suas forças físicas estavam muito limitadas para o exercício adequado da sua missão tomou essa decisão como ele mesmo disse na declaração com muita consciência com muita serenidade e com muita paz passada a primeira surpresa nós tivemos duas reações pelo mundo afora uma quantidade imensa de especulações feitas em torno dos motivos que levaram a renúncia do Papa Bento XVI na igreja nós preferimos ficar com a declaração sincera honesta do próprio Papa quando ele anunciou a sua renúncia ele disse que os motivos de idade e motivos de limitação na sua saúde o conduziram a tomar esta decisão certamente foi muito refletida muito rezada e também vamos dizer sofrida porque não se trata de um fato muito simples esta decisão de renunciar ao ministério de sucessor de São Pedro o Papa Bento XVI certamente se preparou durante muito tempo durante esses dias vieram à tona as notícias de que uma área já estava sendo reformada no Vaticano e é o lugar onde ele vai morar o convento Maria Mater Ecclesi onde viveram durante vários anos comunidades religiosas contemplativas que se alternavam e ali ele vai viver uma vida que eu diria quase eremítica porque ele manifestou a sua intenção de ajudar a igreja com a sua oração alguns pensavam que ele se retiraria para outra parte do mundo quem sabe a sua terra mas todos temos a consciência do que significa depois de deixar o magistério supremo da igreja também as necessidades de segurança de apoio de atenção àquele que durante esses anos exerceu tal serviço petrino ele fez seis cardeais no mês de novembro já tinha acontecido um consistório para a criação de cardeais no mês de fevereiro do ano passado ele fez no mesmo ano um segundo consistório completou o número de eleitores por isso parece que a gente vai encaixando as peças e todas essas coisas que não eram entendidas como sinais de uma possível renúncia mas certamente ele já estava refletindo pensando na decisão a ser tomada num livro entrevista de algum tempo atrás ele tinha acenado com muita tranquilidade a esta possibilidade e agora a igreja como alguém me perguntava nesses dias como fica a mesma coisa se o Papa tivesse falecido nós estaríamos num período de preparação para a eleição do novo Papa o direito canônico diz que quando o Papa por morte ou por renúncia deixa a sua função proceda-se então a eleição de um novo Papa e o que a igreja vai fazer agora é isto no dia 28 ele termina o seu ministério como sucessor de São Pedro vai se retirar para Castel Gandolfo a fim de que tudo se processe segundo a norma da igreja será convocado o conclave com toda certeza os cardeais do mundo já começam a dirigir-se a Roma e aí segue-se o rito normal de preparação para a eleição do novo Papa especula-se um pouco ou se calcula que na metade do mês de março haverá o conclave para a eleição do novo Papa eu enviei ontem ao Santo Padre uma mensagem em nome da Arquidiocese de Belém a Arquidiocese de Belém tomada de surpresa como a igreja inteira pela decisão de vossa santidade comunicada no último dia 11 de fevereiro quer manifestar os sentimentos sinceros de gratidão e admiração pela coragem e humildade manifestadas diante do mundo sabemos que a igreja cresce mais ainda com o testemunho de desapego e amor que vossa santidade oferece a todos os cristãos em meu nome pessoal de meu bispo auxiliar Dom Theodoro Mendes Tavares do clero e de todo o povo de Deus nesta Arquidiocese asseguramos nossas orações e renovamos a ação de graças a Deus por todo o bem realizado no pontificado de vossa santidade e por tudo o que continuará fazendo pela igreja devotíssimo no Senhor Dom Alberto Taveira Correia arcebispo metropolitano de Belém do Pará e como fica a situação da igreja a partir do dia 28 de fevereiro a sede de São Pedro estará vacante aquele momento a partir daquele momento período entre a morte ou renúncia do Papa e a nova eleição é conhecido como sede vacante toda a administração da igreja no Vaticano renuncia com exceção de três funções o camerlengo aquele a quem compete convocar o novo conclave o cardeal vigário de Roma e o penitenciário mor todos os outros que servem ao Papa com sua morte ou renúncia perdem as funções normalmente quando é o caso da morte do Papa existe um novenário de orações de sufragio pela sua alma cada dia um dos cardeais preside a Santa Missa no caso agora é diferente então nós devemos esperar o dia primeiro de março quando então serão estabelecidas as datas porque o conclave só pode ser convocado após a saída do Papa Bento XVI de sua responsabilidade alguns anos atrás séculos atrás a eleição de um Papa costumava demorar muito isso devia devia-se ao tempo que os cardeais levavam para chegar a Roma antes da eleição de Gregório X em 1271 a igreja ficou sem um sumo pontífice por dois anos e nove meses já que nenhum candidato conseguia votos suficientes para obrigar os cardeais a escolher o novo Papa as autoridades locais trancavam-nos com pouca comida a condição acelerou a escolha e por isso a partir daquela ocasião começou-se a se chamar conclave conclave fechados o que foi uma vantagem muito grande porque os cardeais experimentaram uma coisa interessante a pressão externa dos governos ou de tantas outras coisas não existe mais porque eles estão ali fechados e pela norma atual da igreja todos os cardeais com menos de 80 anos na data da morte ou renúncia do Papa ficam incomunicáveis no local eles não ficam mais na Capela Cistina mas no conjunto de salas onde se chama a Casa Santa Marta ali eles ficam hospedados e durante aqueles dias anteriores ao conclave começam a conversar sobre os nomes sobre a possível eleição a partir daí quando se celebra a Santa Missa pela eleição do novo pontífice os cardeais se recolhem a gente sabe que a eleição de Bento XVI foi muito rápida graças a Deus houve logo um caminho de consenso e ele foi eleito e nós temos um Papa que fica oito anos e que pode ser reconhecido como um dos maiores Papas da história da igreja durante esses oito anos ele ajudou a igreja a aprofundar as razões da própria fé o Beato João Paulo II foi o Papa de abrir fronteiras para a igreja o Papa Bento XVI a graça própria dele pela sua formação teológica pela sua profundidade capacidade de concisão de dar as explicações adequadas ele ajudou a igreja a ter clareza a respeito das razões da própria fé este foi o grande serviço a grande contribuição que o Papa Bento XVI ofereceu e deixa como legado a igreja de Deus que fazer neste período nós precisamos rezar rezar muito para que o Espírito Santo conduza a eleição do novo Papa o sucessor de São Pedro a partir de agora nossa igreja de Belém se coloca em oração intensa pedindo que o Espírito Santo conceda aos senhores cardeais a quem cabe esta eleição do Papa todas as graças necessárias a lucidez o discernimento adequado a imprensa arrisca nomes de candidatos para lá e para cá nós temos a certeza que as coisas não passam por aí há uma afirmação bem antiga e que já se verificou na igreja que quem entra Papa no conclave sai cardeal porque Deus tem as suas surpresas e tenho a certeza de que uma outra afirmação antiga continua verdadeira o maior milagre é que Deus tem sempre alguém pronto para ser o Papa e o Papa adequado para cada tempo como nosso Senhor garantiu que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja temos então a certeza digo absoluta a clara certeza de que Deus já tem preparado aquele que será o Papa para o nosso tempo para a nossa época para as necessidades da igreja veleidades na cabeça de muitas pessoas não faltam será que alguém pode imaginar que a igreja vai com o novo Papa ser favorável ao aborto ao casamento de homossexuais a eutanásia e daí por diante existem princípios na vida da igreja que não foram inventados por uma pessoa ou outra a igreja tem a sua visão e tem o direito de tê-la a sua percepção que é milenar de reflexão sobre a palavra de Deus então a igreja não muda a sua doutrina segundo o vento que vai para um lado ou para o outro como uma folha de bananeira não a igreja tem os seus princípios que vou dizer com muita força qualquer Papa vai manter e nós precisamos pensar vamos dialogar com o mundo com as pessoas que pensam de maneira diferente sim mas não tenhamos medo de dizer o que pensamos e quais são as nossas convicções como cristãos católicos como pessoas que querem ser fiéis ao Evangelho portanto essa é a posição da igreja a clareza que temos e a igreja é fundada sobre a rocha por isso nosso Senhor deu a missão àquele que era tão frágil mas foi chamado Pedra Simão Pedro e depois todos os seus sucessores é outra coisa que eu considero um grande milagre na igreja todos os Papos foram muito santos não a história mostra que houve vários pontífices com uma vida vamos dizer até miserável mas sabe qual é o milagre é que nosso Senhor não permitiu a qualquer deles nenhum sequer ensinar o erro esta para mim é uma coisa maravilhosa na vida da igreja nenhum deles pode ensinar o erro mesmo quando a própria vida não era da maior santidade Deus seja louvado porque assim nós temos a certeza de que ele conduz a sua igreja permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta continuando a conversa com o meu povo conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã a vida da igreja vai a frente com tanta força com tanta beleza ontem tivemos a quarta-feira de cinzas a abertura da campanha da fraternidade para o Brasil inteiro com a mensagem do Papa Bento XVI e neste final de semana temos dois grandes acontecimentos depois de amanhã sábado a partir das oito e meia da manhã lá no ginásio Almir Gabriel chamado Abacatão na cidade nova em Ananindeua a santa missa de abertura da campanha da fraternidade 2013 em nossa arquidiocese a campanha da fraternidade tem como tema fraternidade e juventude e como lema eis-me aqui envia-me nós queremos acolher cada vez mais os jovens dentro da vida da igreja e alguém me perguntava mas isso é a campanha para dizer que os jovens estão afastados não a campanha é para todo mundo é uma campanha da fraternidade com os jovens da igreja que queremos fazer que sejam missionários nosso desejo é que contribuamos para que o mundo seja mais fraterno mais próximo mais irmão essa é a perspectiva da campanha da fraternidade além disso essa campanha nos aponta a realização da jornada mundial da juventude certamente será um dos primeiros eventos que contarão com a presença do novo Papa que será eleito no mês de março o Brasil vai ser um dos primeiros países visitados pelo novo Papa Deus seja louvado por esta realidade que estamos vivendo no domingo dia 17 no centro de cultura e formação cristã em Ananindeua a jornada vocacional da nossa arquidiocese terceira jornada vocacional um dia inteiro de reflexão com a juventude sobre essa dimensão do chamado de Deus na vida de todos os jovens e ninguém pode ficar sem responder a essa pergunta do Senhor que chama e agora nós queremos conversar a partir das questões as perguntas que as pessoas nos enviaram a primeira pergunta vem de Jean Silva da paróquia de Cristo Rei em Ananindeua a pergunta que eu tenho a falar porque que todo mundo se reunisse nesse dia de Carmanagem com Cristo para poder se divar todo mundo reunido em uniões para falar sobre Deus que é importante que viajar para outros cantos muito obrigado Jean veja você tem no coração a sensibilidade que está também em mim nós tivemos oito grandes eventos durante os dias de Carnaval chamemos de Carnaval com Cristo chamemos de retiro de encontro quando alguém me pergunta não seria melhor fazer um encontro só eu sempre digo não nós atingimos muito mais pessoas com vários encontros foram oito em pontos diferentes da nossa arquidiocese e a quantidade de gente que participou desses encontros verdadeiros retiros verdadeiras assembleias de pregação da palavra de Deus de oração de louvor de alegria de diversão sadia temos muito a agradecer a Deus foram dias intensos Dom Theodoro e eu fomos a cada dia pelo menos a dois desses encontros e foi muito interessante porque a gente pôde perceber quanta dedicação e eu aproveito a oportunidade Jean da sua pergunta para agradecer a Deus por todas as pessoas que participaram e que se responsabilizaram por esses eventos muita criatividade muita dedicação muito esforço Deus seja louvado por tudo isso a segunda pergunta é de Dona Elza Pinheiro que mora na paróquia da Santíssima Trindade eu quero saber Dom Alberto como se deve se preparar para a quaresma muito obrigado Dona Elza eu penso que a nossa arquidiocese tem oferecido através de vários caminhos oportunidade para nós nos prepararmos a quaresma que começamos ontem uma delas é o retiro popular este livro que eu escrevo a cada ano de forma diferente e que todos podem se quiserem fazer uma quaresma a modo de um retiro um retiro de oração com a família de oração pessoal de conhecimento da palavra de Deus portanto todos podem e devem aproveitar muito outra coisa é participar da liturgia da igreja cinzas ontem os domingos da quaresma toda a liturgia da missa de cada dia da quaresma depois a oração pessoal a oração do rosário e enfim uma participação na campanha da fraternidade se a campanha da fraternidade tem como tema a juventude não é uma campanha para os jovens mas é uma campanha que toma o tema da juventude e a nós todos adultos mais velhos ou mais novos essa campanha da fraternidade deverá produzir os seus efeitos para que junto com a juventude nós ajudemos o mundo a ser mais fraterno mais irmão da paróquia de Nossa Senhora de Fátima vem a pergunta de Célia Pinto eu queria saber do Dom Alberto por que estão retirando as missas carismáticas das paróquias que eu achava que era a melhor maneira de acolher nossos irmãos muito obrigado Célia eu quero dizer uma coisa a você toda missa ela tem a dimensão do carisma porque a ação do Espírito Santo acontece certamente quando você fala de missa carismática missa com momentos assim de louvor rio de canto semelhantes àquilo que se faz nos encontros da renovação carismática católica só que a igreja não é apenas um movimento como a renovação carismática católica a quem eu quero muito bem e sou em nome da CNBB o bispo assistente para a renovação no Brasil inteiro por isso eu falo como quem valoriza a renovação carismática católica mas nem todas as pessoas gostam da forma de celebrar de cantar de rezar da renovação carismática católica porque não é a única forma das pessoas se expressarem e veja só a Santa Missa paroquial tem que ser uma missa na qual todo o povo de Deus com a diversidade dos seus carismas das suas características se sinta bem e participe da missa da igreja sejam pessoas vindas de movimento A, B ou C de grupo de comunidades daí por diante todos precisam sentir-se bem por isso vamos valorizar que a missa paroquial ela é sempre essa expressão da riqueza de todos os dons que nosso Senhor concedeu a sua igreja e esses dons postos a serviço e na celebração eucarística eles de alguma forma se direcionam para a própria realidade do amor de Deus presente no meio de nós Rosemira Correia é da paróquia São José de Queluz eu quero saber de Dom Alberto o que ele acha desse retiro de carnaval muito obrigado pela sua pergunta Rosemira agora mesmo eu respondi a pergunta do Jean Silva e na realidade eu respondi também nessa mesma direção o valor que nós damos a esses eventos tanto que nós bispos Dom Teodoro e eu percorremos todos esses lugares assim também os sacerdotes tantos deles ajudaram nas pregações nas confissões então eu acho uma coisa muito boa muito importante muito digna quem dera tivéssemos muito mais pessoas nesses retiros de carnaval quem dera tivermos mais outros eventos semelhantes que com toda certeza fazem muito bem ao povo de Deus pergunta de Maria Coelho da paróquia de Santa Terezinha e a minha pergunta é Dom Alberto por que que o padre Marcelo Rossi não vem aqui em Belém principalmente participar do Sírio de Nazaré e a outra pergunta é a seguinte eu estou com uma carta para entregar para o senhor eu gostaria de saber se eu posso entregar essa carta para o Dom Teodoro é claro e a senhora já se encontrou comigo e disse que vai deixar a carta na cúria nenhum problema nós já tivemos oportunidade de fazer um convite ao padre Marcelo Rossi para vir aqui a cidade de Belém por motivos que não dependeram de nós não foi possível marcar essa visita é claro que numa eventual visita do padre Marcelo Rossi nós não colocaríamos o Sírio colocaríamos numa outra oportunidade para que ele pudesse então ter esse contato de fazer o seu show as suas palavras as suas músicas com o povo de Deus seria num outro acontecimento porque o Sírio já tem a sua característica própria a sua organização e espero que um dia nós possamos ver o nosso convite que já foi feito aceito também pelo padre Marcelo Rossi para vir uma vez aqui a Belém nós tínhamos feito esse convite tivemos uma surpresa como na época eu comuniquei através de nossos meios de comunicação quando ele esteve aqui por um dia para assinar para autografar um livro de publicação sua mas aqueles que o trouxeram aqui nem permitiram que nós com os nossos meios de comunicação fizéssemos uma entrevista com ele e eu tive que fazer essa comunicação oficial e não era culpa do padre Marcelo ao contrário eram as pessoas que o trouxeram para a publicação ou a divulgação de um livro e que não nos permitiram nem mesmo de fazer a transmissão daquilo que era aquele evento mas ele ao chegar numa entrevista num outro meio de comunicação que não era nosso ele até se referiu a amizade pessoal que tem com o arcibispo e é claro é uma pessoa que eu quero muito bem vamos ouvir a pergunta de José da Silva da paróquia São Francisco de Assis Dom Humberto em relação a missa da Basílica a gente percebe e eu vejo outros irmãos comentando que porque não mexe não dão oportunidade para os jovens para fazer ao vivo televisionado porque a gente vê as mesmas pessoas todas as vezes as mesmas pessoas então eu gostaria que desse oportunidade para jovens que a gente vê outras paróquias os jovens fazendo comentarista leitura era isso muito obrigado José certamente você frequenta também a missa na Basílica mas talvez tenha acontecido de nem sempre dar certo porque eu já tive celebrações na Basílica nas quais houve sim uma presença uma atuação sei que o trabalho com a juventude na Basílica é excelente quando se prepara por exemplo a Romaria da Juventude outras atividades tem grupos de jovens fabulosos na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré portanto não é precisamente assim mas talvez se você frequenta não seria mal também dar uma ideia aquelas pessoas das equipes de liturgia para a participação maior dos jovens e enfim última pergunta é de Paula Lucena paróquia São Miguel Arcanjo eu gostaria de saber Dom Alberto para você qual a importância da jornada mundial e qual a importância para a igreja católica hoje? Paula a jornada mundial da juventude é convocada pela igreja católica é um evento da igreja católica e muita gente não só os católicos mas muitas pessoas se agregam querem participar querem se envolver com a jornada mundial da juventude que este ano acontecerá no Rio de Janeiro de 23 a 28 de julho se Deus quiser todos nós estaremos lá porque é um evento de grande importância e que pede a participação de toda a juventude do Brasil inteiro um abraço para todos vocês e com carinho abençam que chegue ao coração de todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém